Com a incorporação de 2 mil novos policiais militares, coube ao nosso governo tomar a decisão da forma como estabelecer a alocação desse efetivo. E definimos garantir que os 40 postos de policiamento rodoviário do estado passassem a funcionar 24 horas por dia, que nenhum município ficasse com menos de 5 policiais militares. Muitos municípios no interior tinham até 2 policiais militares apenas lá sediados. Então, no mínimo, 5 policiais militares. E a instalação dos batalhões de choque em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha e em Pelotas para a região sul do estado, com 110 homens e mulheres preparados para atuarem especialmente em operações especiais nestas regiões, pelas cidades das regiões, ajudando a combater a criminalidade. Nós temos certeza absoluta que vai ser determinante a redução ainda maior dos indicadores de criminalidade no estado do Rio Grande do Sul.